E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio da nossa série de Ark Survival Evolved. Galera, é o seguinte, estamos aqui novamente nesse dia maravilhoso aqui, tava chovendo agora há pouco, quando chove larga pra cacete, estou gravando agora exatamente a 19, 20, aí 15, 15 FPS, uma média de 15, 16 FPS. O jogo é lagado mesmo, não tem jeito, já mostrei as configurações pra vocês, infelizmente eu não tenho um computador bom pra suportar uma resolução épica desse jogo. Muita gente veio reclamar nos comentários do vídeo passado que os gráficos estão lixo, que eu devia aguardar comprar um PC melhor pra poder jogar e gravar. Eu acredito o seguinte, que nem eu respondi pra pessoa, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um computador melhor. E eu gostaria muito de estar jogando Ark, assim como eu tô jogando offline, pra mim tá ótimo, sou uma pessoa bem humilde, pra mim tá muito bom. E ninguém compra um PC bom, um PC mais poderoso, um headset poderoso pra começar a fazer vídeo pro YouTube, né? Como vocês sabem, eu tenho dois anos de canal, e isso pra mim pode ser que pareça muito tempo, mas pra mim é pouco tempo ainda. Eu sou, assim, aprendendo ainda muita coisa no YouTube, então eu não tenho condições de chegar e comprar uma coisa boa pra poder trabalhar com o YouTube, porque também o YouTube também não é a minha fonte de renda principal. Eu trabalho com outra coisa e faço vídeos quando tenho tempo. E, como vocês podem ter percebido aí, não tenho conseguido postar os vídeos com frequência, porque estou envolvida num projeto grande no meu trabalho, e eu não tô tendo tempo pra gravar e ficar editando, tá? Então, é isso. Pra essa pessoa que ficou falando, criticando o meu computador, que eu suei pra pagar, foi difícil, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam comigo. Ninguém aqui é rico pra chegar e investir 30 mil reais num PC. O meu computador custou 1.500 reais e eu ainda parcelei em 10 vezes, foi muito difícil pagar. E eu pretendo sim comprar um computador melhor, ou fazer um upgrade nesse aqui. Acho que nem compensa fazer upgrade nesse aqui. Vou comprar as peças e tentar montar um computador do jeito que eu quero. Mas com o tempo, porque eu não tenho dinheiro agora, tá? Então, eu peço aí que vocês tenham paciência e quem não curtir por causa de gráficos, simplesmente fecha o navegador, vá assistir num canal que tenha um milhão de inscritos ou mais, porque lá, com certeza, essa pessoa tem dinheiro pra comprar um computador melhor e tá mostrando o jogo dos gráficos épicos, tá bom? Então, quem curte o meu trabalho pelo meu jeito, pelo jeito que eu sou, fica aqui, com certeza, e apoiando sempre. Quanto mais vocês apoiarem, mais rápido eu vou conseguir comprar um computador melhor. Se não houver o apoio de vocês, infelizmente, vou ter que continuar com o meu FX6100 e dando graças a Deus por ter ele pra trabalhar, tá bom? Bom, vamos deixar de conversinha. Quero agradecer o apoio de vocês. Ih, tem um bicho lá. O apoio de vocês no vídeo passado. Eu vou tentar matar esse bicho aqui. Pouco, eu tô precisando de couro. Não me cospe. Não me cospe, cara. Não, não me cospe. Ih, quebrou. Mas que couro duro. Não me morde. Ah, é. Consegui. Eu tô precisando de couro. Vou aproveitar. Seis raids. Tenho mais sete lá. Ficaram treze raids. E eu ainda preciso de mais. Eu quero fazer hoje uma cama mais elaborada aqui pra mim. Essa caminha aqui. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Essa aqui. Simple Bad. É. Eu preciso de mais raid. Esse carinha aqui, ele tá... Ele tá travadinho aqui. Eu já andei dando umas porradas nele. Mas... Ele me bateu muito. Olha lá, ele morde, cara. Ele morde muito. Olha esse pescoção aqui, cara. Tento matar ele, mas ele tá me mordendo. Ai. Ai, toda vez que eu bato nele, ele me morde. Eu vou acabar morrendo, cara. Eu vou acabar morrendo. Eu tô com um pouco menos de vida. Eu dou uma porrada na bunda dele. Bastante porrada na bunda dele. Ele vai virar. Não vira não. Fica assim. Essa eu te dou bastante porrada na sua bunda. Morre aí, mano. Ai, me deu um socão, cara. Ai, cacete. Tenho que me recuperar. Eu tenho que me recuperar. Vamos comer. Vamos comer. Vou comer uma carninha aqui. Acabei de achar uma mega piranha ali. Consegui essa carninha aqui. Foi bem bacana, porque ela ficou lagada lá. Ficou travadinha na borda da praia ali. Não me morde. Isso. Porra, esse bicho não morre? Aí. Bunda. Bunda, bunda. Não me morde, caceta. Ai, que mordidão que ele me deu, caramba. Vai. Tenho que conseguir matar você, cara. Sério. Vou me recuperar. Deixa eu me recuperar. Vamos, 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 vamos. Sobe, vida. Sobe, vida. Olha pra lá, mana. Olha pra lá. Level 3, carinha. Deixa eu te matar. É que esse casco duro dela aí é complicado. Vai, Matagem. Ai, meu Deus. Meu, essa bicha não morre, cara. Cara, jogar sozinho, arque, é muito ruim. Pra trás, caraca. Você vai morrer. Olha aí, o coração tá acelerado. Vou morrer. Não vou morrer, não. Mas não vou mesmo. Pera aí. Qual é uma frutinha? Qual é uma... Mejo Bear, que tá no quarto aqui. Sente melhor. Ok. Tá aumentando a minha vidinha. Eu tô curtindo bastante esse lugarzinho aqui. Por enquanto, não vi nenhum outro player. Apesar de já ter andado por aí. Achei algumas campfires aí de alguém que spawnou por aí. Eu fiz esse barraquinho. Acho que eu nem mostrei pra vocês. Já consegui fazer esse barraquinho. Mas eu quero upar pra poder aprender aqui a fazer a parte de... Os barraquinhos de madeira. Eu já aprendi a fazer a foundation. Agora eu preciso aprender a fazer a parede, né? E depois falta a parte da porta e tal. Não sei o que. E assim vai. Eu já tô no nível 8. Falta alguns XP's aí. Ainda. E acabei de soltar um barrinho. Tá mais calma, fia? Tá mais calma? Eu espero que você esteja mais calma. Calma, porrada nessa bunda aí. Vai pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás. Aí. Ela tá travada aí. Desde quando eu comecei a jogar... Porrada, porrada. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ela não sai daí. Tá bugada. Queria dar um headshot nela. Consegui! Nossa, eu fui no headshot, gente. Consegui. Que massa. Muito bem. Ai, o que que eu... O que que aconteceu? Meu Deus! O que que eu fiz? Come. Morre não, cara. Eu acho que eu me espetei nos espinhos dela, cara. Foi. Um raid só. Geratina. Só deu um carne só. Eu queria raid. Mas tudo bem. Agora eu tenho que me recuperar. Porque... Estou muito doidói. Estou muito doidói. Deixa eu comer uma carninha a mais aqui. Vou guardar aqui. Vou guardar aqui o que eu tenho. Porque vai que eu morro. Já morri tantas vezes, galera. Mas tantas vezes já morri. Impressionante. Ó, eu já tinha sete. Agora estou com quatorze. Ainda preciso de muito mais. Vou guardar esse flint. Vamos guardar esse aqui. Madeira, deixa aí. Esse tete eu vou guardar. Stone, porque pesa demais. Muito bem. E é isso, galera. O episódio de hoje foi esse. Nós matamos aí... Dois bichos. E a nossa vida continua aqui no ar. Que com certeza... Em breve eu estarei aprendendo a fazer... As partes de madeira. Para fazer nossa casa de madeira. E começar a fazer também... A nossa proteção. Muro, essas coisas. Tá? E... No próximo episódio eu espero que eu já esteja com um nível bom. Para domar nosso primeiro bicho. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu espero que vocês estejam... Curtindo a série. Tá? Conto com o apoio de vocês aí. Como foi no episódio passado. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E... É isso. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Continuem fazendo comentários. Que eu adoro receber comentários. Respondo todos. Na medida do possível, é claro. Um super beijo para vocês, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti